Fala pessoal, olha, eu tô muito feliz porque nós chegamos a 2 milhões de visualizações aqui no canal da Tactos. E pra chegar a esse número, realmente foi muito trabalho. Nos últimos anos nós produzimos conteúdos com a nossa equipe, produzimos conteúdo com vários nossos clientes, com vários parceiros, como por exemplo, Leandro Marcos, o Cristófio do Enotas, Edilson Lopes da KLA, Flávio Raimundo do Afiliados do Brasil, Bruno Lana de BH, o Altair Alves da Soluzione. Eu gravei conteúdos em eventos, gravei conteúdos numa rede, gravei conteúdos em hotel, gravei dentro do meu carro, gravei na minha sala, gravei na minha casa, gravei conteúdos no Rio de Janeiro, em Belém, Santiago, no MIT, nos Estados Unidos, na Contax, a maior feira de tecnologia do mundo, gravemos eventos em Los Angeles, gravamos eventos em Lisboa, em Madrid, em Miami, e gravamos conteúdo também na rua. Enfim, não existe lugar que seja difícil pra nós gravarmos conteúdo pra vocês. E quero dizer uma coisa importante pra você, nós vamos chegar a 3 milhões de visualizações. E nós vamos continuar produzindo conteúdo pra você. Muito obrigado por ter assistido qualquer um dos nossos vídeos, por acompanhar o nosso canal, por estar inscrito aqui, e se não estiver inscrito ainda, se inscreve, porque vai ser muito bom produzir conteúdo pra você. Sucesso pra você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.